Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Angie e hoje nós estamos aqui no Sky Garden. É um jardim no topo do prédio, fica no 35º andar e tem uma vista panorâmica da cidade de Londres, aqui no centro mesmo. Hoje está um tempo bem feio, mas mais cedo estava pior, estava chovendo sem parar, agora está começando a abrir, então vamos ver se a gente consegue ter uma visão até melhor da cidade. Nós já chegamos e pegamos uma mesinha aqui bem no cantinho com essa vista para a gente tomar um cafezinho e admirar, olha só. Tem o Central Cathedral bem ali, tem a London Eye logo ali na frente também, que eu vou mostrar para vocês. E também no vidro dá para ver a vista dos principais atrativos que a gente vê de cada ângulo aqui dentro do jardim. Para visitar o Sky Garden é gratuito, você não precisa pagar, mas você precisa agendar com antecedência. A gente demorou mais ou menos três semanas para conseguir vir aqui e acabou que caiu no dia dos pais, então a gente veio cedo já e a gente pode ficar aqui até fechar se quiser. Mas é sempre bom agendar com antecedência para chegar aqui e aproveitar o dia. e aí Olha a London Eye bem ali na frente. Ali fica a Millennium Bridge. Olha, o sol está começando a sair. Olha só, está dando reflexo ali. De onde nós estamos também dá para ver que tem um restaurante ali em cima, que você também tem que agendar para ir. E lá no meio tem um barzinho que você pode pegar café e frio. Tem várias mesmas separadas para o pessoal aproveitar. uma dica é vocês tentarem pegar um horário, Do fim da tarde para vocês pegarem o pôr do sol Que fica com a vista mais maravilhosa dali, com o pôr do sol Na Inglaterra é quase uma missão conseguir pegar o céu limpo Mas o que vocês conseguirem no dia de verão, um dia ensolarado Vim no final da tarde É uma experiência muito, muito bonita Depois que você sobe aquela escadinha aqui, parece uma mini florestinha Olha só, que lindo que é Dá para tirar muitas fotos lindas aqui E daqui também dá para ver o Gherkin Que esse prédio aqui também é possível subir bem lá em cima Que tem um restaurante Só que também é com agendamento E você tem uma vista linda da cidade 360 E o teto também, você vê todos esses alinhamentos brancos É uma coisa mais linda E se eu não me engano, esse prédio aqui É o que tem um sushi samba lá em cima Que é um restaurante japonês Com comida peruana, com comida brasileira Inclusive foi a gravação do filme De uma parte dos filmes Velozes Furiosos Que eles estão escalando o prédio Bem Playstation, né? Mas é isso aí Aqui é uma experiência bem legal Olha, eu estou combinando Também tem esse barzinho aqui do outro lado Do The Chard Justamente com vista para o Gherkin E para outros prédios também Olha só, o highline da cidade E lá na frente também fica Canary Wharf Que são os prédios do HSBC E de outros bancos E para lá que fica a Arena Ocean também Olha só, ali na frente fica Canary Wharf Ali embaixo é a Tower of London Olha que vista mais linda E ali é a Tower Bridge Já do lado Olha que lindo Olha que lindo Olha só, dá para ver lá dentro as mesas Imagina, você pode ir almoçar, jantar com uma vista dessa linda Nessa área aqui também você pode ir pegar um cafezinho, um brinque Se você quiser, né? E você pode ir aproveitar também o sofá, as mesas Que é essa vista linda E logo aqui está o The Chard E logo aqui está o The Chard Bom, mais cedo essa área externa aqui Estava fechada por causa do mau tempo Aí abriram agora E para vir para cá você tem que vir com o casaquinho Porque bate um vento forte, é frio E ali tem a vista do The Chard Deixa eu mostrar para vocês mais de perto E aqui é praticamente um corredorzão Você não pode vir com comida nem bebida aqui para essa área E também não pode usar pau de selfie aqui, tá? Olha só do lado de fora como é grande esse prédio E também curiosidade Era ele que saiu até na notícia Que estava refletindo a luz do sol no carro E derretendo, se eu não me engano, era a parte do espelho do carro Mas eles reestruturaram aqui em volta Olha só a altura desse prédio A gente estava lá em cima no 35º andar Onde tem o Sky Garden, que é a fila para o pessoal entrar A gente já terminou por hoje E não é a primeira vez que a gente vem aqui no Sky Garden Mas é sempre muito, muito gostoso Vale a experiência, ainda mais que é a entrada gratuita Então fica aí para o roteiro de vocês em Londres Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido esse passeio pelo Sky Garden Se sim, eu te convido a se inscrever no canal Decolar no like E me acompanhe lá no meu Instagram Onde eu posto tudo em tempo real também É isso Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui E a gente se vê no próximo embarque Tchau! Tchau!